Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do biólogo Leandro Schaeffler, que sou eu. E no vídeo de hoje eu gostaria de tirar uma dúvida. Qual é a ave símbolo do estado de Mato Grosso? Esse estado lindo onde eu moro, você sabe? Bora descobrir então. Mato Grosso Então, será que a ave símbolo do estado de Mato Grosso é o pica-pau de topete vermelho? Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Ou será a grande Ema? Mato Grosso Outra ave comum no Mato Grosso é a arara vermelha. Será ela? Mato Grosso Ou seria um dos grandes oportunistas do Cerrado Cacará? Mato Grosso Bem galerinha, a ave símbolo do estado de Mato Grosso, esse lindo estado de Mato Grosso é a Paxã. Mato Grosso Essa ave linda, curiosa e um pouco diferente. Ouçam o canto Mato Grosso Sensacional o vídeo de hoje, não é mesmo galerinha? E aí, adivinhou qual era a ave? Que bom, bacana né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, comente, compartilhe. Vamos, né? Tornar esse canal grande. Vamos levar a educação ambiental para todos os cantos do planeta, galerinha. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!